A empresa Ecometano, especializada na produção de gás natural a partir de fontes renováveis, pretende se instalar no Rio Grande do Sul. A intenção é construir duas usinas no estado, uma em Carlos Barbosa, onde a empresa já conta com licença de instalação, e a outra, possivelmente, em estrela. O investimento é de 160 milhões de reais. O Rio Grande do Sul tem uma realidade de destinação de resíduos e de oportunidade no setor do agronegócio que é inexistente em nenhum outro estado do país. Então você tem uma realidade de produção de comida, alimento e biomassa que tem uma geração de resíduos que viabiliza um negócio tipo o nosso aqui na região. A empresa utilizará o biogás gerado por resíduos da agroindústria para a produção de gás natural. Cada usina deve gerar 35 mil metros cúbicos de biometano e 500 toneladas de fertilizantes por dia. É importante porque ele vai aproveitar resíduos de suínos, de frangos, que é um problema ambiental muito grande que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Com isso nós vamos poder gerar energia, limpar a natureza e ainda aumentar o porte desses empreendimentos de criação que hoje está limitado pela geração de resíduos. Então ele é muito positivo para o estado. A ideia dos empreendimentos é gerar 330 empregos diretos e indiretos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti